É preciso ter muita paciência de todos, é necessário que os beneficiários de todo este programa, que foi muito bem traçado também, estabeleçam um bom diálogo com as delegações do Ministério, com as câmaras municipais. Estas coisas não se resolvem na comunicação social, até porque nem sempre as informações que são veiculadas e desta forma são as informações mais credíveis. Há aspectos que depois não são ditos e que depois mexem com ou redesenham, se quisermos, toda a informação. O ministro da Agricultura e Ambiente fez estas declarações após várias reclamações dos agricultores e criadores de gato de todo o país que aclamam por ajuda para fazerem face ao mau ano agrícola. Gilberto Silva afirma que os 50 mil contos que foram destinados pelo governo para o crédito já foram completamente implementados e o governo terá que reforçar esta verba. Há um recurso que foi colocado à disposição dos agricultores e que foram utilizados pelos agricultores a bem das suas explorações. E nós sempre dissemos, vamos reforçar se necessário estes recursos e o governo vai nos próximos dias debruçar sobre esta questão e reforçar os recursos para o crédito aos agricultores. O ministro da Agricultura avança ainda que, para além da implementação dos 50 mil contos em créditos, há um conjunto de medidas para mitigar a seca. Por exemplo, a abertura de empregos públicos. Muitas câmaras municipais já abriram empregos públicos e já estamos em condições, já há recursos para se poder processar e efetuar os pagamentos. Portanto, os vales-cheques já foram distribuídos a nível dos conselhos para depois serem, de facto, distribuídos aos agricultores. Esta é uma medida que tem que ser feita com bastante cuidado porque, caso contrário, estaremos a desperdiçar recursos. Este é o responsável de entender a ansiedade dos agricultores e criadores de gato devido às necessidades que enfrentam, mas apela calma, pois defende que o governo vai resolver os problemas com o programa que foi desenhado e que, certamente, no final, todos sairão satisfeitos.